Olá meninas, tudo bem? Tô aqui com a mesma maquiagem, mesma blusa do último vídeo, mas o conteúdo é diferente Hoje eu venho compartilhar com vocês a minha experiência com o produtinho capilar Produto esse que eu compartilhei lá no Tour da Beleza, no Instagram e no Facebook Se você ainda não me segue ainda, eu vou deixar aqui embaixo Assim que eu recebi pra testar, eu compartilhei com vocês e muitas falaram pra eu testar logo Compartilhar a resenha e enfim, testei correndo e fiquei durante uma semana Testando apenas esse produto pra compartilhar com vocês com mais propriedade E esse produto capilar é um tudo de bom, como vocês já viram no título do vídeo Esse lançamento da Novex, que vem num pote de 1kg, enorme, muito produto Nome super sugestivo, né? Bem convencente Ele é aquele creme no estilo multifuncional, o qual age como hidratação, reconstrução, nutrição É pra todos os tipos de cabelo, cabelo que tá precisando de uma carga máxima de tratamento Coisas com química, cacheadas, lisas, enfim É pra todos os tipos de cabelo, principalmente pelo fato dele ser 100% liberado Como diz aqui na descrição, não possui paraveno, sulfato e nem silicone Vou mostrar antes aqui a embalagem bem direitinho pra vocês É um pote de 1kg, produto que vai render até dizer chega A embalagem é bem divertida, bem colorida, bem chamativa Trata-se de um creme branco muito cheiroso, por sinal Aqui na frente diz produto tudo de bom, seu best friend forever Que pode ser usado como pré-shampoo, leave-in, tratamento condicionante e creme de tratamento ultra profundo Trata-se de um creme branco muito cheiroso, por sinal É um cheiro misturado entre cítrico e adocicado Eu não sei explicar direito pra vocês, mas é um cheiro muito bom Com a consistência cremosa, porém muito leve É fácil de espalhar, com um pouquinho você consegue aplicar em todo o cabelo Porque ele rende bastante Vou mostrar aqui pra vocês, ó, como ele desliza Apesar de ser cremoso E aqui atrás vem dizendo as instruções de como utilizar Primeiro diz que você pode aplicar com um pré-shampoo É só aplicar nos fios secos, deixar de 3 minutos Pode remover normalmente durante o banho Aplica o shampoo da sua preferência e o seu condicionador preferido Segunda forma de aplicar é tratamento condicionante com um condicionador normal Ele aparenta ser uma máscara, já que vem nesse pote aqui Mas você pode utilizá-lo como condicionador Que ele vai condicionar e selar a cutícula também Terceira forma de aplicação é como ter um creme de tratamento ultra profundo Aqui diz que é pra aplicar nos cabelos lavados e levemente enxutos Enluve os fios e deixe de ir por 15 minutos Enxague bem e finalize como de costume Quarta e última forma de aplicação Diz que você pode aplicar com creme de pentear, com livin Das quatro formas de aplicação, eu testei três Com livinho eu não testei Porque hoje em dia eu já não tenho muito esse costume de aplicar livinho mesmo Com creme de tratamento foi o que eu mais utilizei Como vocês sabem, retoquei os fios recentemente Eu tava em dúvida entre escurecer, retocar as mechas, mas não adianta Retoquei as mechas de novo e clarei mais um pouco Tão ciente dessa situação que eu iria retocar, não teria jeito Reforcei o teste desse produto e usei durante uma semana Aplicando bastante de todas as formas, exceto como livinho Pra dar uma certa carga fortalecida nos fios Porque pra você receber a química, quanto mais tratado, quanto mais fortalecido os fios, melhor Pra que ele não fique enfraquecido, pra que ele não fique com aquele aspecto seco Então eu já tava bem satisfeita com relação a ação dele de creme de tratamento ultra profundo Quando eu testo algum produto capilar, eu faço resenho, eu gosto de mostrar pra vocês Aplicando, pra vocês verem que de fato apliquei, mostrar o resultado Mas infelizmente eu fiquei sem softbox, quebrou minha lâmpada Mas eu consegui gravar o teste como pré-shampoo Quando eu recebi esse produto eu pensei assim De todas as maneiras aqui, o que eu não vou usar é o pré-shampoo e livinho Mas eu fiquei tão curiosa, eu falei assim Eu gostei dele como máscara, como tratamento ultra profundo Vou testar ele como pré-shampoo pra ver como que fica Enquanto eu estiver falando eu vou mostrar aqui pra vocês Nesse dia o cabelo tava suado, tava esmigalhado Não reparem muito, eu tava vindo da academia E eu falei, agora que eu vou testar ele Apliquei em todos os fios, assim como recomendo aqui no produto Mexa, mexa, enluvando Deixei agir por 3 minutos E em seguida eu tomei o banho normalmente Apliquei shampoo e ao invés de usar um condicionador ou outro condicionador Eu usei exatamente esse mesmo produto aqui Já que ele age como tratamento condicionante Usado como pré-shampoo e a mover em seguida O cabelo já estava super molinho, super molhente Muito condicionado Eu falei, gente, dá até pena de tacar shampoo Quando eu apliquei ele como condicionador pra finalizar O cabelo tá muito molinho, tá muito molhente mesmo Vamos ver quando secar Sequei normalmente, finalizei com a escova como sempre faço Ficou bem soltinho Ficou com arte saudável Só que eu senti que já no segundo dia ele ficou um pouco pesado Ficou um pouco oleoso Eu não sei se meu cabelo não se adaptou muito a esse passo Porque ele de fato deixa muito condicionado Ele de fato fica bem molhente E eu já tenho a raiz um pouco mais oleosa E as pontas secas Eu gostei bastante Mas o meu cabelo se adaptou mais Foi como tratamento, como condicionador De fato ele proporcionou uma boa reconstrução Deixou mais nutrido Nesses últimos dias muita gente tava até perguntando O que que eu tava usando no meu cabelo Que ele tava com um brilho, tava soltinho Até porque como eu já falei pra vocês Quando eu recebo um produto pra testar Eu boro com todos os outros que eu tava usando E fico só usando aquele ali Pra ver se realmente vai funcionar E o que que eu vou sentir Dentro daquele tempo de teste Ele é daqueles produtos de custo-benefício Muito bom, fácil de encontrar E que você vai obter um resultado Como eu falei Eu usei ele durante um tempo Pra poder preparar o cabelo pré-química Pra poder receber as mechas E assim ele não ficar tão frágil Ele se mantém encorpado Se mantém mais saudável Já fiz as mechas no cabelo Ele tá bem brilhoso Ele tá soltinho ainda Por mais que eu tenha tratado ele pré-química Ou pós-química Também é muito importante Porque o cabelo tende a ficar ressecado com o louro Tende a ficar mais seco Então quanto mais tratar melhor até Porque não adianta a gente pintar o cabelo de louro E abandonar Deixar ele lá quietinho Achando que ele vai ficar bonito Que não vai De fato é um produto bom Porque dá resultado É acessível Eu não sei o valor ao certo Mas eu vou deixar aqui direitinho Na legenda pra vocês E no blog eu vou colocar mais detalhes Tá lá fotos e algumas coisas Que talvez eu tenha esquecido De comentar aqui nesse vídeo Então foi isso meninas Espero que vocês tenham gostado da resenha Se você já testou esse produto Se você tem alguma experiência pra contar Como a aplicação O que que você achou Deixa aqui nos comentários Compartilha com a gente Pra gente ficar a par também Da sua experiência Se gostou desse vídeo Já sabe Clica aqui no gostei Pra eu saber que você gostou E agora que tratando esse cabelo Mais lourinho Eu vou compartilhando com vocês Todo o meu processo De tratamento De reconstrução De nutrição Como eu já falei com vocês Eu não faço cronograma capilar Eu só foco em produtos De nutrição E reconstrução Que é o que de fato O cabelo com química Precisa mais Até pelo fato De ele ficar mais enfraquecido Mas aí eu vou compartilhando Tudo com vocês O que que eu vou testando O que que eu vou fazendo E aí vocês vão ficando Na par de todo esse processo Então foi isso meninas Vou ficando por aqui Grande beijo Fique com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau